E aí galera beleza eu tô aqui com desta vez com ele o Godlike que o mito que eu tô dizendo que ia dar trabalho é o bicho e aí seu puto fala pra galera aí E aí boa demais É o bicho tá sona ainda e aí boa Tu é Bahiana é o bicho tá de onde? Eu sou de Belo Horizonte Minas Gerais Aí o bicho é Mineiro parece que tem muito queijo por aí velho queijo tá comendo queijo agora aí Queijo Minas pão de queijo Os caras quando falam de Mineiro o cara pensa logo tá comendo queijo do lado aí ó É tá com pão de queijo na mão aí puto tudo puto Vamo lá vamo com as perguntas desse caralho aqui tá vamo lá Olha quanto tempo de jogo tu tem? Ah uns 3 anos de jogo Mas tu começou ali do mar não foi? Foi Foi Pouco depois do beta O pouco depois do beta é 2009 né? Ou é 2010? Acho foi Foi 2009 Sei lá 2010 sei lá E se for 2009 você tem mais ou menos 5 anos 6 anos de jogo É tipo isso aí Olha já tô pronto o tempo viu? Vamo lá qual o significado do seu nome? No caso é o bicho não o Godlike Godlike era do mar Era do mar Por que o é o bicho? Então É o bicho veio de uma música Que o cara canta Ah eu sou o bicho Aí que ele é o bom Ele é o bom no que ele faz entendeu? Ah Na música que ele pronuncia o é o bicho Ele era bom no que ele fazia entendeu? Tá explicado aí ó Viu galera entendeu? É por causa da música Na hora que você viu o é o bicho Você começa a cantar aí viu? Viu Vou achar essa música qual é Que tá Olha o bicho Já passei pra você a tabela Vamo lá pras perguntas polêmicas do jogo Você sabe quem é que tá inscrito? Você já deu uma olhada já? Já Eu preciso só tirar print do KD e postar agora Ah bem lembrado Você ficou devendo Fiquei devendo Vamo lá no caso Desses jogadores participantes aí Quem vai lhe dar trabalho? Quem vai me dar trabalho vai ser o Franga O Franga O Franga vai dar trabalho Isso Vai Bicho Ele vai Ele sabe da sua tática de parede Como é que é? É Ele tem muito tempo jogando comigo Tá cheirando parede seu filho da puta Eu vou cheirar aqui também Vai ficar aí Eu vou ficar aqui também Ele Ele sabe meu estilo de jogo E eu sei o dele Então vai ser um combate muito foda Ó Mas Não sei Vai ser bem difícil O Cypher também joga bem O tape Então Mas eu acho que E o KFly O que que você tá esperando do KFly? Esperando nada O meu Eu quero combate com o KFly Mais ninguém Eu não preciso de mais nenhum combate Eu só quero o KFly Porque ele é falador Ele é falador Só fala Joga bosta nenhuma Engraçado E Engraçado que eu fiz uma enquete Você viu a enquete que eu fiz Colocando a Faça suas apostas E botei os jogadores Eu vi Ninguém votou do KFly Ai meu Deus do céu Ninguém tá achando que o KFly ganha essa porra aqui não Porra Pronto God E agora me avise aí Quem destes aí Não vai dar trabalho nenhum Diz aí Quem Quem não vai me dar trabalho Vai ser o Menorzinha Que ele Gosta de falar muito Fala que Ah meu clã é ruim Que o jogador do meu clã É tudo bosta E chegou lá no campeonato Que ele tomou de 5 a 1 Eita caralho E pra mim o Menorzinha Não vai me dar trabalho Pronto Tá feito o desafio pra você Menorzinha Você tá fudido Vai ter que mostrar O Menorzinha ganhou uns torneios de 1 contra 1 aí né Mas todo mundo sabe que esse torneio É tudo cheirando parede Pega vantagem e campeona na base É de jeito Nem o Gordon lá que aguenta desse jeito Porra eu sou parede Mas desse jeito Puta que pariu né Desse jeito Beleza então Gordon Vamos pra próxima pergunta E vamos terminar então Ah diga aí É O campeonato já vai ser esse sábado agora né Sábado agora Começando em 2 horas até Deixa eu ver 10 horas da noite Beleza Beleza Eu vou começar os combates Com quem tiver online na hora E vou dar até 10 horas da noite Pras pessoas chegarem E fazerem esses combates Eu só vou rolar os combates Dos competidores que tiverem no momento Se não tiverem chegando Eu vou atrasando E vai ser demorado né Porque cada luta Cada luta Cada competidor Cada dupla né Vão lutar até 3 vezes né Dependente se empatar E se ganhar duas vezes Já era né Tipo eu escolhi meu mapa O cara ganhou do meu mapa Pronto Aham Você já fez a tabela já Do Eu não fiz A tabela ainda Ainda mais Eu disponibilizarei ela Exatamente De noite Vai ficar mais ou menos De noite 2 horas da manhã Já tá disponível Lá aí Vai ter um vídeo mostrando Os competidores Falando mais alguns afins E quem vai se enfrentar Beleza 2 horas da madrugada De sábado no caso né E Me diz uma coisa Desses jogadores Que estão aí escritos Quem você tá sentindo falta aí Que cara que você acha que Porra caralho Cadê tu aqui porra Pô então Eu tô sentindo falta do Laconic Que é o cara lá do meu clã Pô Gente boa O Lacro só fala O Lacro só fala Só conversa Todo mundo de noob some do jogo Tudo é noob O Kira também Queria que o Kira participasse Mas não vai participar É O Kira Ele Ele tem uma polêmica comigo Ele deve tá retado É quando chegou de hack Eu não vou dar esse caralho não Mas Mas beleza então meu bicho Valeuzão a entrevista O pessoal conheceu mais sobre você Beleza O pessoal tá todo mundo voltando em você E o Cypher Pra ganhar o Championship Pois é Eu desejo a você Toda sorte do mundo Pra você ganhar os 60k E deixar o boneco Bem bonitron Porra 60k Nossa Mas meu chá vai ficar bonito demais Bota até Caralho A calça do anjo nele agora Ó Que isso Aí ninguém vai matar não Ó Bugando Bugador safado de seriário ó Bugador safado de seriário Como diz o Cypher Aí eu vou entrar na parede mesmo Agora eu sou a personificação da parede Valeu seu puto Vou ficar em trecho por aqui Valeu Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau